Neste programa estamos falando de tecnologia e inovação, mas tudo isso só é possível porque existem pessoas realizando pesquisas ou dando suporte a elas. Por isso, o nosso programa tem um quadro especial para retratar histórias de vida ligadas ao FG. Confira! Olá, meu nome é Ana Costa, sou estudante de música da UFG, Música Licenciatura, Educação Musical e amo a UFG. Eu gosto de estar aqui com meus colegas, com meus professores e agradeço todos os dias, desde o dia que entrei. Antes de entrar aqui na UFG, eu era dona de casa, cuidava dos meus filhos. A minha perspectiva era ter uma coisa fixa, um emprego fixo, um trabalho, então me veio a vontade de entrar na UFG. Um dia eu resolvi, meus filhos já formados, eu resolvi fazer cursinho e eu mudei completamente a rotina. Agora eu estudo, eu penso em trabalhar, em lecionar. A minha oportunidade de aprender foi incrível, aprendi muito, eu aprendo com vários, com meus professores. E a interação com os colegas, isso faz a gente crescer e ver que lá fora vai ser muito melhor com o aprendizado, a bagagem vai ser maior e cada vez melhorar mais. Essa é a minha pretensão, aproveitar cada vez mais a oportunidade que eu tenho de estar aqui.